A Sexta-feira Santa é uma das principais datas para os católicos. Ela relembra a crucificação de Jesus Cristo e a sua morte no Calvário. O feriado antecede o domingo de Páscoa e é o sexto dia da Semana Santa no Cristianismo Ocidental e no sétimo no Cristianismo Oriental. Além disso, a data sucede o fim da quaresma. De acordo com a tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu em um domingo. Em Moarama, os fiéis participaram de diversos rituais religiosos. Um deles é a penitência, como o jejum e a abstinência de carne, além de vigílias. Outra ação que também marca o período são as procissões e a reconstituição da Via Sacra. Esse é um momento importante da nossa fé, em que todos os cristãos católicos vivem essa experiência de fazer memória da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, começamos ontem com o nosso tríduo pascal, com a celebração do Lava Pés, instituição da Eucaristia, mandamento do amor e também instituição do sacerdócio. Um momento muito bonito. Depois dessa celebração, nós iniciamos um período de vigília, em que as comunidades estão se revezando, durante toda a noite até o meio-dia de hoje. E agora à tarde, nós teremos a Via Sacra, pelas ruas aqui em torno da paróquia, e logo mais a celebração da paixão, às 15 horas, que é quando a gente faz realmente a memória da morte de Jesus Cristo. E depois, amanhã, sábado, de Aleluia, nós teremos a Grande Vigília Pascal, onde nós vamos celebrar justamente a ressurreição, que é o ponto alto, o ápice da nossa fé. Então, é um período em que a igreja atualiza, ela faz memória, não é um teatro. Teatro, nós temos as apresentações que são feitas, que são belas, são bonitas, porém, dentro do contexto litúrgico da vida da igreja, é fazer memória, é atualizar, é pegar aquilo que aconteceu, trazer para os dias de hoje e celebrar tudo isso, justamente à luz de uma fé que reconhece que nós temos um Deus como Salvador, que é Jesus Cristo, mas que para chegar à salvação, passou pela experiência da cruz. E aí eu, você, todos nós, somos convidados também a assemelharmos os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, mas com a mesma esperança que nutriu Ele durante todo o período da sua cruz, que era a esperança da ressurreição e da salvação. Então, todos nós também somos chamados a essa certeza, também a carregarmos as nossas cruzes, assemelhando a cruz de Cristo, mas em busca da nossa salvação. A adoração da cruz pelos católicos também é um símbolo que representa as tradições típicas da Sexta-feira da Paixão. Para os cristãos, a data é sagrada. Importante porque nós temos que lutar e buscar Jesus, né? Porque Jesus está acima de tudo, de tudo, de tudo. Aí a procissão vai passar lá na frente da minha casa, aí eu acompanho, venho até a igreja, só vou embora a hora que terminar. Na paróquia São José Operário, os rituais religiosos começaram na quinta-feira e seguem até o domingo de Páscoa. A data é a mais importante do calendário cristã. Ela marca o ápice da Paixão de Cristo. Além disso, a festividade também está ligada à Páscoa Judaica. A CIDADE NO BRASIL